De maneira que nós torçamos, o tempo é o recurso mais valioso que nós temos. Então nós estamos fazendo a cultura de pessoas que passam a roupa e o tempo que não são queridas e mostram o amor e isso é o passeio da família e foram a temporada aqui de Páscoa. Nós de Digicel escolhemos o conceito aqui para o fim de ano aqui, regalar aos nossos clientes um regalo de tempo. O que eu quero dizer é que cada um de nossos clientes tem uma oportunidade de ganhar tempo perto de nós. A parte disso é o premio que eu vou ganhar na nossa campanha. A campanha aqui eu vou ganhar um total de 3 mil dólares. O caminho da turma, os corredores, os clientes de nós, para participar do clésio de cash que nós vai ter. O clésio de cash vai ter diferente montante de cash, começando de 1, 5, 10, 20, 50 e 100 dólares. E o que é a pessoa que eu vou ganhar é coletar o clésio e se eu vou ganhar o seu prêmio. O cash é o ganho e o vai com ele. A comunidade por seguir é ganadora aqui, via a Facebook page de Digicel. Agora nós selecionamos a oportunidade de participar do cash vault. Nós estamos live na página de Facebook de Digicel. e também na Facebook página de Doge Caribbean TV. Nós também vamos mencionar e fazer isso com o nosso site live. Começando dia 27 de novembro, 3 de dezembro, 10 de dezembro, 17 de dezembro, 24 e também 31 de dezembro. E nós vamos finalizar a campanha no dia 7 de anuário de 2023. Nós estamos pedindo o cliente para estar pendente de um telefone. Como que nós agora nós selecionamos o ganador, nós o chamamos em dois viajos de um período de 24 horas. Então, se nós não tem a contestar, nós o seguimos agora para o seguinte número que também está participando. E parte importante, como é participar? Cada dólar que eu gasto no serviço no Digicel, vai ter um ticket para que nós tomamos o digital e vai virar automaticamente uma pessoa que pode ganhar para participar do cash vault. Então, como o cliente pós-pago, na momento que eu pago a conta no tempo, vou ativar a data extra, vou ativar um roaming bundle, vou aplicar um plano de pós-pago novo e vou abrir o plano de pós-pago. Essa é a natureza do Nabo e chance para eu portar onde nós ganhamos o dono que vai participar do cash vault. Como um cliente pré-pago, agora vou comprar qualquer prime bundle, vou receber uma chamada com o carto de telefone, então agora vou top-up. Não somente top-up, mas agora vou usar o cartão de pós-pago, vou colocar um plano de pós-pago com o cartão de pós-pago novo e também vou comprar o nosso hero deal agora que é especial para receber um plano de pós-pago de 3 dias.